Cariri em Si, a informação é o foco. Hoje, o Cariri em Si veio conversar com o Padre Paulo para saber como vai ser a reabertura da Romaria em 2021, após a pandemia de Covid-19. A Romaria de Nossa Senhora das Dores, esse ano de 2021, ela está acontecendo dentro de um avanço maior. Respeitando as normas sanitárias e o decreto do governo estadual e o decreto do governo municipal, nós estamos tendo uma Romaria, só que com fluxo menor, diante de um decreto que limita 60% a presença das pessoas em ranchos, pousadas, hotéis e também na igreja. Orientando também o funcionamento do templo religioso até as 22 horas. Então, essa Romaria de Nossa Senhora das Dores, desse ano, ela está acontecendo, porém, com suas limitações. É uma forma de se precaver, é uma forma de evitar que nós façamos com que o vírus circule mais rapidamente. E também, essa Romaria, ela é um termômetro para nos mostrar a possibilidade de termos a Romaria de finados. Então, essa realmente Romaria, com todas as limitações da forma como está acontecendo, ela vai nos dar um norte, ela vai nos mostrar onde nós estamos acertando e onde nós precisamos melhorar e onde estamos errando também. Temos que ter a humildade de reconhecer quando estivermos errando. Então, essa Romaria, a gente tem em toda a sua estrutura, contando com a ação da CETUR, as demais secretarias estão tendo sua participação no trabalho de conscientização, educação, combate à prostituição infantil, trabalho infantil, a Maju, Demutano, todos estão trabalhando também para manter o trânsito fluindo, comércio funcionando, tudo com muita segurança e responsabilidade. Essa Romaria, de forma muito específica, no quadro que nós nos encontramos, fez com que também o decreto proibisse a chegada de camelôs de fora. Por quê? Porque nós já temos os nossos camelôs em Juazeiro. Trazer camelôs de fora iria aumentar, triplicar o número de camelôs, e com isso nós não teríamos como dar de conta da demanda, e teríamos uma facilidade maior de fazer com que o vírus propagasse de forma mais acelerada. Não ter Romaria significa dizer que as coisas caminham a passos lentos. A economia é afetada, o comércio se sente, os camelôs, donos de ranchos e pousadas e hotéis, sentiram na pele o que é a ausência de uma Romaria em Juazeiro do Norte. Muitos fecharam suas pousadas, venderam seus objetos, viveram um momento de desespero, porque a economia move a vida de um mercado, e a Romaria é um fervilhar à economia. Então, a não-Romaria do ano passado fez com que realmente a sociedade, a população sentisse na pele os impactos econômicos. Música Música